Marechal Deodoro vai abraçar aqueles que sempre estiveram do seu lado, a começar pelo Inácio Loyola. 1, 2, 3, 4, 5, deputado estadual presente nos meus 8 anos de gestão nessa terra e que também ensinou bastante a como administrar ao município de Marechal Deodoro. Max Beltrão, o deputado federal, continua ajudando o Marechal Deodoro. É um deputado que abraçou tudo o que o Cristiano deixou de projetos prontos para ser concretizado para o nosso município. Por isso que eu voto e recomendo Max Beltrão 5555. O governador Renan Filho sempre foi muito atuante no município de Marechal Deodoro. Foi o deputado federal mais votado desse município. Ajudou como deputado, ajudou como governador e por isso que eu recomendo 15 com o Renan Filho para o governo do estado. O senador Renan Calheiros esteve ao meu lado em todos os momentos. É um senador muito atuante e um senador que tem se desprestado com o município de Marechal Deodoro. Por isso que eu voto e recomendo 151. E o senador Benedito de Mira, que sempre esteve ao lado da nossa gestão. Ele nos ajudou com relação às casas construídas no município de Marechal Deodoro. Ele ajudou na Terra da Esperança, ele foi responsável pelo Eric Ferraz e ele também nos ajudou nas casas do Gilene Martins. Por isso, também recomendo Benedito 111. E o meu presidente é o 13. Eu quero ver muitos anos de vida e ele na prefeitura e na Câmara de deputado estadual, federal. Onde ele, para onde ele for, aí eu vou votar nele. Senhor Matheus, você está de parabéns. Continue o que você está fazendo, você é o melhor prefeito de Marechal Deodoro. Senhor Matheus, você está de parabéns. Obrigado.